Eu acho que a minha grande vocação de vida é ajudar as pessoas a se conectar com si mesmas. Eu consegui sair dessa depressão estudando tudo que eu podia. Eu comecei desesperadamente a procurar todo o conhecimento que pudesse me tirar dali. Isso foi no meio de 2017. Eu comecei a entrar na medicina, na neurociência, na psicologia, no psicoanálisis. Psicoanálisis junguiano, lacaniano, roidiano. Tudo que eu conseguia mesmo ler, tudo que eu conseguia pesquisar, que podia me ajudar a ter um maior controle, uma maior compreensão, um maior entendimento da minha estabilidade emocional. Eram coisas que eu procurava. E eu fiquei muito feliz que na metade de 2018 eu consegui mesmo chegar num aparelho teórico que me ajudou a sair da depressão. E desde esse momento eu comecei a ficar muito mexido pela necessidade de mostrar esse caminho para outras pessoas. E o que meus amigos e eu quisemos fazer foi pegar todos esses conhecimentos que eu tenho estado trabalhando nos últimos dois anos, e tentar concretar todos esses conhecimentos numa oficina de três semanas feita online para conseguir mesmo fazer essa transmissão do conhecimento, mesmo estando no isolamento que a gente precisa nesse momento da pandemia. Normalmente, quando você está na depressão, uma das características é que você olha o futuro e o passado com os sonhos da depressão. Então, você olha o sair com seus amigos, fazer as coisas que você gostava, e você imagina essas situações sendo muito chatas. Uma coisa que é um conhecimento muito simples, que pode ajudar muito o trabalho para sair de uma depressão, é saber que não necessariamente isso é verdade. E que cada vez que você sai com os amigos que são muito significativos para você, com as pessoas que são significativas para você, cada vez que você faz isso, você está gerando oportunidades para seu inconsciente e suas conexões neuronais mudarem. Então, quanto mais significativa seja uma atividade para você, mais você consegue mesmo ter essa oportunidade de mudança e, portanto, ter uma oportunidade de sair da depressão. Então, é muito útil para você identificar essas pessoas, essas situações e ir atrás delas. E se vocês tomarem essa oficina e vocês fazem essas três semanas de exercícios que a gente vai lutar, e nessas três semanas você já vai ter uma compreensão completa da sua situação emocional. E você sozinho vai conseguir interpretar que estruturas dentro de você são as que estão tendo esses problemas que estão gerando pânico, angústia ou depressão. Tchau. 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 Tchau.